Salomé. Eu posso sair sem que me vejam? Eu quero ir para o meu quarto, mas não quero que me vejam. Sim, continuam dormindo. Pode ser. Lamento, gatinhas. Vamos ver o que o meu querido cunhado vai dizer. Oi. Ai, Júlio. Oh, meu amor, que pecado acordar você a essa hora, mas temos que ir ao hospital. É, eu sei. Chamo a Luísa para ajudar você a se arrumar. Sim, peça para me ajudar a me vestir. Júlio, ontem não disse a verdade. O que aconteceu lá embaixo? Por favor, diga. Não foi nada, meu amor. O seu irmão chegou com umas amigas, mas elas já foram. Bom, depois eu quero falar com o Diego. Claro. Vou chamar a Luísa. Ei, ei. Acordem. Acordem. Ai, meu Deus. Se não soubesse que a ressaca me internava no hospital. Anda, tome isso. Tome isso para a ressaca. Com um guardanapo, mocinha. Você também anda? Ai, que horror. Manoela, manda a Luísa subir para ajudar minha mulher. Agora mesmo. Maninha, lembra de alguma coisa? Eu não. Amiga, reguei tudo. Regou? Bem regado. Salomé. Salomé, levanta. Não estamos sozinhas. Amiga, esse cara aí eu não conheço. Quem é? Eu sou o dono da casa. E vocês vieram ontem à noite com o Diego. Diego. E onde está esse infeliz que nos deixou sozinhas dormindo no sofá? Ele não está em casa. E eu gostaria de pedir, por favor, para vocês irem embora. Claro que vamos, meu querido. Assim que o Diego pagar os dois mil que me deve. Mais os dois mil que me deve também. E aí já são quatro. O que acha? Oi, posso entrar? Entra, Suzy. Seu marido não está? Ainda está dormindo. Ele nunca levanta cedo? Eu trouxe o recibo do aluguel. O Hipólito tem grana para pagar? Com o Hipólito nunca se sabe. Ele nunca me diz quanto ganha. E então, como vão os ensaios no teatro? Muito bem. Adoro representar. Poder ser outra pessoa. É como brincar de não ser você por um momento. Esquecer tudo. Viver a vida de uma outra maneira. Mesmo que depois tenha que voltar a ser o que sou. Por favor, senhoritas. O que você me chamou de senhorita? Há muito tempo não me chamavam assim. É mesmo? Logo se vê que é uma pessoa fina, educada. Tá bom, tá bom. Olha, já tomaram o seu café. Agora, por favor, saiam daqui. Ah, eu vou feliz na vida. Mas primeiro me paga. E vai me pagar também. Vai, querido, me paga. A mim tá bem. Anda, meu amor. A mim tá bem. Paga, põe um dinheiro aqui. Põe. Põe o dinheiro. Paga logo. Anda, você tá gostando. Paga. Assim está muito melhor. Agora outra mulher. A outra mulher que eu quero ver sempre. Ai, obrigada, Manuela. Entre. Posso entrar? Já disse pra entrar. Pode entrar. Bom dia. Como acordou essa preciosidade? Acho que não precisa mais de mim. Tenho outras coisas pra fazer. Já volto. Muito obrigada, Manuela. Manuela, vou tomar café antes de sair. Vou acompanhar Angela e o Júlio. Menina, vem comigo preparar o café do patrão. Está com medo? Vai ver que não é nada. Tem que viver. Para que esta casa não desmorone. E acha que uma doente pode sustentá-la? Uma doente e uma esperança. Se minha mulher não tiver um neto, vai conseguir um de madeira. E, sinceramente, eu prefiro o seu. Que estranho. Todos vivem esperando um filho. E eu vivo esperando a morte. Por favor, não diga isso. Se eu morresse, Júlio poderia casar de novo. Eu não nasci pra viver assim. Ah, ora, Marta. O Hipólito é um bom marido. Pode ser o que quiser, mas não é a vida que eu desejo. Idiota! É isso? Não, Júlio! O Chico batendo na mulher. A Leonora é uma boba. Não sei como deixa o idiota bater nela. Uma amiga. Tem mulheres que gostam de apanhar. E a Leonora é uma delas. Não me bate, Júlio! Cala essa boca! Não, não me bate! Anda, 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 me dá um café. Anda, o que está olhando? Vamos, vamos embora, vamos embora, vamos para a escola, vamos! Mulher, anda com isso. Anda nesse ritmo. Anda, mulher, depressa! Eu não tenho por que pagar nada. Ah, não! Não, mas você vai ter que pagar assim. Por favor, não se aproxime. Ah, não, não me diga que tem medo das mulheres. Ou dói soltar a grana. E ninguém fica me devendo. O Diego me deve dois mil e vai pagar. Onde estão? Eu acho que estão aqui. Não, aqui, olha. Pera, para com isso, para com o silêncio. Silêncio! Parem com isso! Saiam daqui, fora da minha casa. Por favor, saiam daqui. Coitado, ele não pode pagar com essa mansão toda? Pois é. Como pretende nos pagar? Bom, com dólares, não, né? Não, não, com cheque, para a gente trocar com a grana. Você resolve, amor. Olha, se eu fosse a Leonora, ia embora com minha filha e deixava o filho com o Chico. Então o Joãozinho não é filho da Leonora? Não, mulher, que nada. O Chico teve esse garoto com outra mulher e jogou para cima da Leonora, que tem que trabalhar como uma mula para sustentar eles. Porque do jeito que o Chico é, ele não dá nada. Nem que tivesse para dar. Anda logo, mulher. Desliga essa televisão. Desliga-se a 9 horas. Já vou, ouviu? Já vou. Tá, dá um dinheiro para as compras. Não, mulher. De onde quer que eu tire? Eu não tenho. Então arrume. Vou ver se consigo um trabalho digno de mim. Tá bom, Chico. 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 Eu vou ter que chamar a polícia. Chama. A gente nem liga. Não assustou nem um pouquinho. Bom dia. Ai, adorei. Ai, meu Deus, que coroa legal. Não tá nada mal, Pai Tade. Onde as encontrou? Chegaram ontem à noite com o Diego e agora não querem ir embora. O Sem-vergonha está devendo a elas 4 mil. Como é? Escutem, senhoritas. Pode falar. Eu prometo que o Diego vai pagar hoje à noite. O que você acha? É o dono dessa mansão e não quer nem perder 4 mil. Que coisa mais feia. Isso não, senhorita. Vão receber. Não, papai. Eu não tenho por que pagar pelas imoralidades do Diego. Olha aqui. Eu já disse pra não se aproximar. É? Eu não te agrado ou... Será que você não gosta de mulher? Não, senhorita. Meu filho é muito... Não. É que vocês não me agradam. Então tá. Vambora, Karina. Esse cavalheiro elegante tá se sentindo o máximo. Se o Diego não pagar essa noite, eu juro que eu volto. Espere, senhorita. Eu vou pagar tudo o que ele deve. Guarde sua grana, coroa. Nós também temos dignidade. Até que enfim saíram. Quem era tão cedo? Ah, o empregado do salão de rubi. O banheiro está com problemas e querem que a gente vá consertar. E sua irmã? Está lavando. Eu vou dormir mais um pouco. Ah, cunhado. A Marta vai se irritar. Vai preparando a ferramenta. Não esqueça que eu sou o patrão. Desgraçado e infeliz. O pior é que a gente nem sabe que lugar é esse. Não passa ninguém aqui. Deve parar lá naquela avenida, olha. Ah, amiga, você tem dinheiro? Não tenho nada. Não tenho nem um centavo. Que ótimo negócio. Sem grana. Oi! Oi! Viu? Só tem Zé Mané nesse lugar aqui. A gente na rua sem um centavo e aquele infeliz ainda se atreveu a expulsar a gente da casa. E o que me dá mais raiva é que aquele idiota ainda sentiu nojo da gente. Ah, amiga. Será que o Diego vai pagar a gente? Tomara que não. Não, porque se ele não pagar, eu venho aqui e arrebento todas essas coisas tão finas que eles têm. Aí, vem aí. Oi! Oi! Para! 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 Para, meu filho! Para, idiota! Não parou. Está vindo outro. Esse sim vai parar. Olha só. Isso, amiga. Olha só, ele vai parar. Oi, querido. O doutor Emásio está demorando muito. Estão fazendo muitos exames, papai. Júlio. Ah, doutor. Angela vai ter que ficar até amanhã no hospital. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, 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 não. Eu preciso fazer mais outros exames detalhados. Alguns são demorados e, principalmente, muito cansativos para ela. Entende? É melhor que fique aqui. Está bem. Ânimo, filho. Angela está no quarto. Tenha paciência. Eu vou até lá. Diga, como ela está? Ainda não sei nada. Quando vir os exames, tanto o doutor Marim como eu podemos dar um diagnóstico. Dê lembranças à sua mulher, por favor. A flor mais bela do jardim se chama... Luísa! Ai! Que susto você me deu! O que você disse? Que a flor mais bela do jardim se chama Luísa. Não vem para o meu lado cheio de confiança, hein? Não dê espaço para isso. Nunca é tarde, princesa. Além disso, no domingo estou livre e o doutor Arthur me prestou o carro. Eu convido você para dar uma volta, meu amor. Ai, nem se eu fosse maluca e me deixe em paz. Senão vou contar tudo para a dona Maluela. Ui, 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 ui. Um ramo de flores não perfumaria tanto? Ai, mas esse é o cúmulo. Você é muito abusado, garoto. Vai cair, vai cair. Ai! Ah, não seja tão chata, Luizinha. O Nico não é tão ruim assim. Magrinho e com os olhos tristes e melosos, ele quer te proteger do baixo astral. Que baixo astral, menina? O baixo astral que vivemos aqui, não ficha. Você quer saber se está tão interessada, deixo ele para você. É todinho o seu. Ai, quem dera. É justamente o que o médico aceitou. Então, essa é a oficina do seu marido. Realmente, é um caso sério, hein? Pedi que não viesse à minha casa, Victor. Ele ainda está, é? Não, acabou de sair com meu irmão. Eu só vim te dizer que o ensaio não vai ser às cinco, mas às sete. Tão tarde? Eu vim te pegar. Te amo, Marta. Desculpe, a porta estava aberta. Eu já estava indo. Com licença. Cuidado, Marta. E se entra o Hipólito? Vou ver meu filho. Meu Deus. Eu estou morta. Sério? Eu acho que vou dormir o dia todo. Eu também. Estou morta. Não me aguento em pé. Cadê aquele seu poeta? Sumiu. Faz um tempão que eu não vejo. O problema é que há dias que ele não vem. E eu estou adorando. Não aguento mais ele. Se não fosse pelos presentes que me dá, olha, as coisas que me escreve são horríveis. Tão gentil. Olha só. Acontece que você guardou na bolsa o poema. É claro, ele me deu. Aí eu tive que guardar. Olha, que coisas teriam seus olhos que não me deixam viver? E se não me olha, vai me matar e eu vou morrer. Quem disse isso? É horrível. Deixa eu ver. Que coisa terão seus olhos que não me deixam viver? Se não me olha, me mata. E se não olha, hei de morrer. Bom, dito assim, por você ficou até bonito, diferente. É bonito, é muito romântico. É sim, ficou bem bonito. Ah, eu vou dormir porque estou morta. E você descansa também. Sonha com os anjinhos, tá? Boa noite, amiga. Então, eu tenho que ficar no hospital? Fica tranquila, meu amor. O doutor Inácio quer fazer outros exames, mas só pode ser amanhã. Então, podemos voltar amanhã. Meu amor, eu não posso voltar tanto à faculdade. Eu preciso dar minhas aulas. Ah, desculpe, amor. Estou muito egoísta. Não, que isso. Ângela, como está, minha menina? Está muito mal criada. E imagino que você vai ficar. Vou, papai. Então, vou voltar para casa. Com certeza, a Lucrecia deve estar querendo saber o que aconteceu. Até logo, filha. Nos vemos. Até logo. Júlio. Calma, calma. Os banheiros estão consertados. Estão feitos novos. Ficaram novinhos. Espero que estejam. Quanto eu devo? É que... Quanto é, Guendo? Eu vou dizer. Colocamos uma boia nova, a arandela. Também trocamos a rosca da caixa. Trocamos a rebimboca. Trocamos a parafuseta. E depois as arruelas. Mas o que realmente tinha defeito eram as válvulas. Já estavam gastas. Mas aproveitamos para tocar tudo e para ficar igual a válvula. Tá bom, tá bom. Quanto eu devo? Bem, por ser para a senhora. E achando que um dia vai nos dar um convite para o show. Não é, senhor? É. Quanto é? São apenas mil e quinhentos. Tão caro só por umas válvulas. Como caro, senhora? Está baratíssimo. É, está baratinho mesmo. Está uma oferta, não é, cunhado? É, estou vendo. Aqui está. Obrigado, Bela Dama. Obrigada. Tome. Com licença. Mas o convite continua de pé, não é? Eu não fiz nenhum convite, hein? Por isso, eu digo que... que não viremos. Então nós já vamos. Vamos, Ciro. Vamos, cunhado. Que amor. Que gente. Não, não, não. Silêncio, silêncio. Já chega, chega. Saiam daqui, saiam da minha casa. Imbecior. Cretino. A mancha saiu? Só um pouco, madame. O Diego não se levantou? Não, madame. Se ouvir, avise que quero falar com ele. Hum? Calma, calma, calma. Fica quieta, fica quieta. Não, peraí, peraí. Eu não quero brigar, não. Peraí. Desgraçado. Solta ela. Solta ela. Solta ela. Não solta. Não solta. Meu Deus, Salomé. Eu acho que matou ele. Está sangrando muito. Eu vou parar na prisão. Ai, não, amiga. Calma, calma. Temos que pensar no que vamos fazer. Vamos avisar a Yolanda. Você está maluca? Ela não pode saber de nada. Então vamos nos livrar do corpo dele. Não. Como você pode pensar nessas coisas, Karina? E agora o que a gente faz? Ai, não está faltando. Ai, não está faltando mais. Danadas. Cadê vocês? Agora sim, vocês vão me pagar. Graças a Deus. Viu? Você não vai para a prisão. Para. Dorme, meu amor. Que horas você vai? Só depois que você dormir. A enfermeira vai ficar do seu lado a noite toda. E amanhã, depois da faculdade, eu venho te buscar, tá? Está bem, amor. Meu amor. Você tem que descansar. Dorme, tá? Eu não vendi tudo o que tinha. Faltou eu colocar as TVs. Eu não consegui vender nada. A chefa não vai gostar nada disso. Não, não vai, não. Vamos esperar a Lola até quando? Calma, calma. Ela está armando. Sabe o que a Lola não prega prego sem estopa? Tomara que esse infeliz não volte. Não gosta mais dele? Não. Eu jamais gostei do figurino. Então, por que andava com ele? Por solidão. Para ter alguém para conversar. A solidão é uma droga. Mas é melhor sozinha do que mal acompanhada. Karina, se eu ganhasse na loteria, já imaginou? E em que número pensa quando sonha poderosa? Sabia que sonhar me ajuda a aguentar essa vida? E sonha com o quê? Ah, eu sonho em viajar. Encontrar um homem que me ame. Ter muita grana para, sei lá, para fazer muitas coisas. E quem te disse que o dinheiro traz felicidade? Acredite, os ricos também sofrem, têm suas tragédias. E os ricos também choram, minha querida. Olha. Então você acha que o dono daquela mansão sofre? Júlio. O que faz aqui? Pensando um pouco. Não conseguia dormir. Não se preocupe. A Ângela vai ficar boa. Deus queira, papai. Me desespero só de pensar que eu posso perdê-la. Não poderia aguentar isso. Não poderia. O que eu vou fazer? Preciso de dinheiro para pagar. Me dá uns dias, Lola. Lola, para mim também. Eu estou sem. Eu já paguei. Vocês são um bando de inúteis, de frouxos. O que eu vou dizer ao figurino quando ele vier cobrar? O que eu vou dizer? Não sei. Você sabe enrolar. Diz alguma coisa. Ah, enrolar. É a polícia. Boa noite, damas e cavalheiros. Bem-vindos sejam ao seu lugar preferido, Del Rubi, que esta noite tem o prazer de apresentar para vocês uma mulher de pura beleza, uma mulher de puro talento, uma mulher de puro ritmo. Ela é... Karina! E aí E aí Oye bien, en este mundo nada está prohibido Mírame, sabes que tengo el corazón dormido A veces siento que me estás mintiendo Otras doy mil vueltas, veo que no entiendo Mientras tú dominas toda mi emoción Amame, desespero si no estás Quédate con mi amor Quédate con mi amor y mi cariño Quédate con mi amor Quédate con mi amor y mi cariño Pienso que me estás mintiendo Otras doy mil vueltas, veo que no entiendo Mientras tú dominas toda mi emoción Quédate con mi amor Quédate con mi amor Quédate con mi amor Oye bien, con este ritmo bailarás conmigo Mírame, sabes que tengo el corazón dormido A veces siento que te estoy perdiendo Otras simplemente somos puros juegos Yo seré tu esclava si es la condición Amame, desespero si no estás ¿Y Angela? Teve que estar en el hospital Amanhã van a hacer nuevos exames Ah, yo quería haber quedado con ella No, Manuela, no necesito Una enfermera va a estar al lado de ella Y mañana, después de la universidad, voy a buscá-la ¿Está preocupado, hijo? No, estoy triste, Manuela Yo no entiendo por qué Teve que suceder todo esto Duró tan poco a felicidad Tan poco, Manuela Amor Obrigado.